São dois caras excepcionais. É muito difícil você ver piloto elogiando o piloto. Os caras são super competitivos. Em Interlagos eu estava lá, conversei com muitos pilotos. Final de semana agora eu estava de novo em Interlagos, decisão da Stock Car. Conversei com muita gente ali, pilotos que passaram pela Fórmula 1. E todos eles acham que o Verstappen é um cara excepcional. O Verstappen é um projeto da Red Bull que deu certo. A Red Bull, ao longo dos anos da Fórmula 1, ela investiu em vários pilotos jovens. Muitos ficaram pelo caminho. E dois caras deram muito certo. O Vettel, tetracampeão mundial. E agora o Verstappen conquistando o primeiro título. Ele é um cara que tem uma habilidade, um talento natural incrível. De caras como o Alonso, de caras como o Raikkonen. E é um cara muito arrojado. Eu acho que o que a gente viu esse ano foi um duelo muito legal. Acho que isso que fez esse duelo também tão interessante. Porque são dois caras que pilotam muito, mas que são muito diferentes. Estão em momentos diferentes da carreira. O Hamilton provavelmente vai correr mais dois anos e vai parar. O Verstappen ainda tem uma carreira longa pela frente. O Hamilton, que já foi um cara mais despirocado quando começou na Fórmula 1, hoje é um cara muito cerebral. Hoje é um cara que faz uma corrida muito cautelosa, que está sempre pensando à frente. O Verstappen não. O Verstappen é o cara que vai, enfia o carro lá e vai ver o que dá. É um cara muito mais arrojado e que às vezes é desleal nesse excesso de arrojo dele. Então são dois caras excepcionais. Acho que o Verstappen fez uma temporada que, do ponto de vista de espetáculo, o Verstappen foi mais espetaculoso do que o Hamilton nessa temporada. Agora, é até meio difícil falar isso depois do que o Hamilton fez em Telagos, largando e recuperando, ultrapassando 25 carros em duas corridas. Então é difícil dormir. Qualquer um, a gente fala do mérito. O que é mérito? Mérito vem do merecimento. Os dois merecem. Os dois mereciam muito esse título. E brigas à parte, rivalidades à parte, e vamos também ser claros, foi muito mais entre os chefes das equipes, entre o Toto Wolff da Mercedes e o Christian Horner da Red Bull, do que entre os dois pilotos trocando fartas. Tanto é que acabou a corrida, o Hamilton foi lá, cumprimentou o Verstappen. O pai do Hamilton, que foi uma das imagens mais bonitas que eu vi, o pai do Hamilton foi até os boxes da Red Bull, cumprimentou o Max Verstappen, cumprimentou o Jusso Verstappen. Depois o Hamilton foi embora, não deu entrevista para ninguém, porque, claro, o cara é humano, o cara devia estar louco da vida. Se o Fernando está bravo, imagina o Hamilton.